Conheça o novo curso de Endomarketing online e gratuito da Nova. Se você é um profissional que deseja transformar a comunicação interna e o engajamento dos colaboradores na sua empresa, este curso é perfeito para você. Neste curso você aprenderá o que é o Endomarketing e sua importância para as organizações modernas. Vamos explorar desde os conceitos básicos até as estratégias avançadas para criar um ambiente de trabalho mais motivador e produtivo. O curso é online e gratuito, com uma carga horária de 40 horas, incluindo aulas em vídeo e uma apostila em PDF. Vamos cobrir temas como o perfil dos colaboradores, a importância da cultura organizacional e a aplicação prática da pirâmide de Maslow no ambiente de trabalho. Ao final do curso, você poderá adquirir um certificado que será uma excelente adição ao seu currículo e pode abrir novas oportunidades no mercado de trabalho. Não perca a chance de se destacar e trazer mudanças positivas para a sua empresa. Inscreva-se agora no curso de Endomarketing Endonova e comece a aprender hoje mesmo. Aproveite essa oportunidade única de adquirir conhecimentos valiosos. Visite nosso site, faça sua inscrição e transforme sua carreira. O novo curso se transformando ao aprendizado. Inscreva-se já!